Música A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, saca! O que é isso aqui? Ei, comandante... O que é isso aqui? Não vai ter que ver com a gente? Não vai ter que ver com a gente que saiu. Bom, portanto... Eu tenho que ver com a gente para a gente. Estou falando com a gente? Não vai ter que ver com a gente. o caso é que a gente que está dizendo que está mais agora, não estou falando o que ele não sente. Ele sente que está. Então, ele não senteu. O que quer dizer? Então, eu gostaria de ser aqui. E a gente que tá gostando? Então eu me lembro. Ele usa um pecado de guarda-cântures de idade. Não é certo? E aí E aí E aí Eu não tenho que falar para você. Você vai me fazer isso? Eu não tenho que falar. Eu não tenho que falar sobre isso, mas eu não tenho que falar sobre isso. Eu não tenho que falar sobre isso. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Ele vai me dar para comer para comer. Agora, você pode acotar Jaclyn lá, Leris. Márcia, você pode acotar Jaclyn lá, Leris. Agora, você pode acotar Jaclyn lá, Leris. Márcia, 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 você pode acotar Jaclyn lá. Márcia, você pode acotar Jaclyn lá. E vai lá? Márcia, men. XLEC! O que é isso? 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 O que é isso?